Oi gente, tudo bom? Eu me chamo Bernardo e sou desenvolvedor de jogos e vou falar sobre os movimentos do K-Scape. Em primeiro lugar, quero agradecer ao The Game Services Brasil por essa oportunidade de estar mostrando mais do meu trabalho como desenvolvedor de jogos. E bom, o K-Scape é um jogo de plataforma de precisão, onde você controla a chave e tem o motivo de pegar o cardeado sem voltar para a porta. O jogo tem 50 fases, com mais de 5 mecânicas diferentes em cada uma delas. É um jogo bem simples mesmo, que tem mais a ideia de um tempo para se divertir. A trajetória de ter um resultado atual foi bem longa. Eu comecei no meio do ano de 2020 com a ideia base, mas não sabia nada de programação. E foi através de um curso que eu fui evoluindo com o projeto ao mesmo tempo que aprendi a programar. Ao final do projeto eu já tinha uma boa noção de programação, mas voltava a artes, sons, músicas. E como eu não tinha experiência nessas áreas, tentei aprender o básico. Consegui um resultado razoável, dos noções bem básicos e também chamei um amigo LabDesigner para fazer os leps. Só voltava a conseguir o dinheiro para publicar o jogo e comprar uma música. Então eu abri uma campanha de financiamento coletivo, que não deu muito certo. Mas eu estou tentando juntar o dinheiro mesmo assim. E agora o jogo está disponível na Play Store e Steam. Após o nutrimido do jogo, eu juntei com o LabDesigner do K-Scape e já estou desenvolvendo outro jogo, em um estilo totalmente diferente. Eu não tenho uma equipe que eu amo o tipo, então comecei sozinho. E como eu já disse, eu fui indo atrás dos recursos dos jogos. E atualmente ainda faço isso. E muita gente acha que tem que ser bom em tudo. Mas é necessário, você consegue fazer um jogo mesmo sendo bom apenas em programação. A arte não pode te impedir de fazer um jogo, nem o som e muito menos a música. Se você tem um sonho de ter um jogo publicado, de ter um jogo comercial, siga em frente. E de uma coisa você pode ter certeza, que se você der um passo maior do que a perna, você nunca vai chegar tão longe como chegaria andando conforme o seu ritmo. E não comece com o MMORPG logo de cara, comece com o mais simples. E não desanime por isso, terá muitos obstáculos na caminhada até o resultado final. Mas nem por isso desista, e no dia integral em integral você consegue. Eu mesmo estava fazendo um jogo durante muitas dificuldades na minha vida, e foi uma caminhada bem longa, para o resultado bem simples. Mas nem por isso eu deixei de seguir com o meu sonho. Eu sempre quis ter um jogo publicado. E mesmo que não chegue a um público grande e não seja um jogo incrível, isso foi uma conquista para mim. E ainda eu continuo fazendo jogos. E a maior parte do dia, eu saio em frente da tela do computador programado. Porque eu gosto, e é isso que é legal.